Fala pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar acessando o modo Fastboot no seu Samsung A12, beleza pessoal? Para quem não sabe, geralmente você entra no modo Fastboot para fazer um RAJESET no seu telefone, para você acessar algumas configurações internas do telefone, é o chamado entrar na BIOS do telefone. Então eu vou mostrar aqui para vocês como vocês podem estar fazendo isso no Samsung A12, primeiro pessoal, vou deixar ele aqui de lado, vai ficar melhor para eu fazer. Eu vou estar, vou aqui no celular, eu vou apertar o botão Power e o botão de menos, eu vou pressionar eles, até ele desligar, ele vai me dar essa tela, eu vou esperar ele desligar. Deu essa tela pessoal, eu vou apertar o botão mais e o power também, até me apareceu o robôzinho do Android. Ele vai aparecer, soltei, pronto pessoal, eu consegui acessar o modo Fastboot. E como eu falei para vocês pessoal, vocês têm algumas opções aqui que vocês podem estar reconhecendo, como por exemplo, o IP Data Factory Reset, que aqui é para você estar formatando o seu celular pela BIOS, que no caso é esse modo Fastboot, que é chamado assim, é popularmente chamado assim, e que ele também dá um aviso. Se o seu telefone for resetado, você vai precisar acessar a conta Google que já estava conectada nele, porque senão ele vai ficar bloqueado por conta disso. Aqui você pode estar, deixa eu ver aqui essa opção, essa opção aqui você também pode estar limpando os dados de cache, que ficam em algumas partições do telefone, aqui relacionado ao cartão de memória, enfim pessoal, tem algumas opções aqui que eu não conheço ao certo, o Power Off é para você desligar o telefone, aqui tem um reparador de aplicativos, um teste gráfico que tem na BIOS também, e você pode estar desbloqueando o bootloader por aqui pessoal. Aqui são configurações, geralmente, ou uma pessoa que conhece bastante do sistema do telefone, vai estar acessando isso aqui, ou o pessoal que vai fazer manutenção no telefone, então eu não recomendo muito que você entre nisso aqui, porque isso aqui pode estar corrompendo o seu sistema, desativando alguma opção importante que faça com que seu telefone funcione, então eu recomendo só que caso você saiba mexer aqui, que você entre nessas opções pessoal. Então, para você sair dela, você pode tanto apertar o Power Off, que é a penúltima opção, Power Off, que é para desligar o telefone, ou você pode simplesmente apertar Reboot System Now, que ele vai estar reiniciando o sistema agora, que é literalmente essa tradução, Reboot System Now. Eu vou apertar aqui no botão de Power, e ele vai estar reiniciando o telefone pessoal. Eu vou estar, antes de encerrar o vídeo, só mostrar para vocês que ele está iniciando certinho. Não tem muito erro, caso você tenha alguma dúvida, você pode estar acessando essas opções e vendo o que cada uma faz, para ficar melhor para você. Caso você esteja aprendendo e esteja praticando sozinho, vai no Google e joga o que cada opção faz. Pode ser interessante e pode ser didático para você. Então, a gente vai esperar aqui ele só reiniciar, para vocês verem que ele está certinho. Acessar o modo fastboot pessoal, simplesmente para acessar, não vai dar nenhum problema no seu telefone. É como eu falei, você só vai estar acessando alguma configuração do aparelho. Então, ele vai iniciar o Android certinho. Vamos esperar só um pouquinho. Pronto pessoal, ele iniciou certinho. Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha ajudado você a tirar essa dúvida de como acessar o modo fastboot no seu Samsung A12. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.